Onde está você que não está, aqui do meu lado? Ando tão sozinho e só te encontro na minha solidão Você foi embora e partiu, meu coração ao meio Uma parte te ama, a outra te odeia O que aconteceu pra você mudar de opinião tão de repente? Se eu sou o mesmo do primeiro dia da nossa união Onde está você que prometeu? Cuida de mim até o fim Seus olhos não brilham mais quando me vê Onde está você? Onde está você? O que aconteceu pra você mudar de opinião tão de repente? Se eu sou o mesmo do primeiro dia da nossa união Onde está você que prometeu? Cuida de mim até o fim Seus olhos não brilham mais quando me vê Onde está você? 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 Legenda Adriana Zanotto